Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose Hoje vamos fazer essa delícia gente, olha isso! Um bolo de caputino, uma delícia! Pensa no sabor e no cheiro que está a minha cozinha, maravilhoso esse bolo! Bora lá fazer essa receitinha? Meus amores, nosso bolo de caputino, vamos precisar de um liquidificador e vamos colocar 4 ovos Vamos colocar aqui, olha, uma xícara de açúcar, eu pesei, deixa eu ver aqui que eu até marquei gente Eu pesei para ficar mais fácil, 230 gramas de açúcar, que deu uma xícara Vou colocar aqui também, meia xícara de chocolate em pó, 20 gramas de café solúvel Gente, tem que ser café solúvel, viu? Aquele outro não dá certo 100 ml de açúcar, 100 ml de leite e 70 ml de óleo Vamos bater Aqui também eu estou usando uma colherinha de café de canela, mas pode ser baunilha quem não gostar de canela Agora vou desligar Já bateu, bem batidinho Vou despejar esse líquido numa bacia Porque senão o liquidificador não cabe tudo, viu? Se vocês forem grande, o copo pode bater tudo aqui se quiser O meu liquidificador é pequeno o copo Vou colocar aos poucos agora, duas xícaras, 300 gramas de farinha de trigo Que deu duas xícaras Eu medi nessa xícara aqui, ó Xícara de 240, tá? Duas xícaras, deu 300 gramas Vou fazendo assim, aos poucos e vamos misturando Já liguei meu forno para ir pré-aquecendo, tá? É rapidinho para misturar Vou colocar o restante Gente, eu gosto de peneirar Quando eu não vou bater na batedeira e nem no liquidificador, tá? Ajudando a maciez do bolo Olha Vou colocar agora aqui O fermento de bolo, tá? Fermento químico Olha, gente, que massa legal que fica, ó Uma massa bem legal Bem lisinha Vou colocar uma colher de fermento químico Uma colher bem generosa Aqui eu já untei e enfarinhei uma forma Tá? Depois eu vou falar para vocês o tamanho da forma Colocar aqui Meu forno está pré-aquecido a 180 graus Vou levar ao forno Assim que estiver assado, eu vou Fazer a nossa cobertura do bolo de capucino Eu vou usar aqui, ó Duas caixinhas de creme de leite Se vocês forem usar o de lata, gente Pode ser uma só, tá? Como eu vou usar o de caixinha Que tem só 200 gramas Eu vou usar duas Mas podem usar uma caixinha só Uma latinha Sem o soro, tá? Ou se for caixinha, coloquem duas Então, duas caixinhas de creme de leite Meia xícara de chocolate em pó Meia xícara Uma colher do café solúvel E uma pitadinha, assim, de canela Uma colher de café, tá? E cinco colheres de açúcar Gente, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Ó, dois cremes de leite Cinco colheres de açúcar Meia xícara de chocolate em pó Uma colher de café solúvel Uma pitadinha de canela E vou colocar uma colher de baunilha Aqui na nossa cobertura Vou levar ao fogo E vou mexer até dar o ponto Assim que começar a dar o ponto Eu volto pra mostrar pra vocês Olha, misturei tudo, tá vendo? Tá tudo só misturado, ó Vou levar ao fogo pra pegar consistência Ó, meus amores Coloquei aqui, ó Já tá começando a ferver Olha, tá engrossando A gente vai deixar aqui Até pegar uma consistência Aí depois a gente já coloca pra esfriar Pra poder ficar mais firme Pra depois despejar em cima do bolo, tá? Ó, já começou a endurecer, ó Ele vai ficar tipo um brigadeiro mole Sabe aquele brigadeiro molinho De comer de colher? A mesma coisa, ó Tá? Vou esperar aqui mais um minutinho Olha Já endureceu Né? Pegou uma boa consistência, ó Tá parecendo um brigadeiro mole Tá? É esse ponto aqui que eu quero, olha Tipo mingau, ó Olha Tá bom? Ó Vou desligar E vou colocar numa vasilhinha E deixar esfriar Até o bolo ficar pronto Meus amores, olha Assou o nosso bolo Ficou maravilhoso Minha cozinha tá perfumada Deu cheiro do caputino Uma delícia Eu vou esperar esfriar um pouquinho Pra poder desenformar É Eu queria dizer também assim Eu coloquei canela E também coloquei a baunilha Gente, é opcional Se quiserem colocar só baunilha Coloque só baunilha Se tiver só canela Coloque canela Se não tiver nenhum dos dois Não coloca que vai dar certo E vai ficar gostoso do mesmo jeito Tá bom? Mas Vou esperar um pouquinho Assim que ele amornar Eu volto Meus amores O bolo já amornou Olha Vou desenformar Olha que lindo que ficou Vou desenformar ele aqui Muito gostoso Levou 35 minutos no meu forno Tá? A minha forma é de 22 centímetros Olha que lindo, gente Olha A nossa cobertura Olha, parece um brigadeiro Olha a textura dele Olha que lindo Olha Ele ficou bem grosso Ficando na geladeira Tá vendo? Pega a consistência Olha Olha que lindo Olha Gente, olha que lindo Vou cortar um pedaço Pra vocês verem A maciez desse bolo Meus amores Vou cortar aqui um pedaço Pra vocês verem Gente, mas tá Tão macio esse bolo Tá maravilhoso Vou pegar aqui Gente, olha isso Olha Olha a maciez Que delícia Ainda está quentinho Está bem macio Olha Olha, gente Olha isso Olha que delícia Uma delícia Espero que vocês tenham gostado Da receitinha de hoje Deixa um joinha Pra ajudar o canal Compartilha Acione o sininho Pra sempre receber Notificações de receitas Que forem postadas Compartilhe com os amigos Na rede sociais de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo, meus amores E até o próximo vídeo